Você conhece o centro automotivo aqui no Barra Shopping? Trabalhamos com toda a parte de insufilme, LED para farol, LED interno, multimídia Android, streaming box, lavagem completa, enceramento, higienização interna, limpeza e hidratação de couro. Tudo isso e muito mais. O melhor para o seu carro aqui no Barra Shopping.